Concedo a palavra ao deputado Jair Bolsonaro. Sua excelência põe de 5 minutos na tribuna. Sr. Presidente, meus companheiros, eu quero tratar de um assunto aqui que, no meu entender, pra mim, em 20 anos de congresso, é o maior escândalo que eu tomei conhecimento até hoje. Não tem nada a ver com corrupção. Afinal de contas, isso é um tema aí corriqueiro nesse governo. Na semana passada, Ivaldo Calimbom, reunido na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em conjunto com a Comissão de Educação, presente lá o Sr. André Lázaro, Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC. A plateia é composta de 100% gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero. Essa turma toda reunida tomaram decisões que essa casa aqui não está sabendo. Até digo mais, a maioria dos integrantes da Comissão de Educação também não está sabendo. atenção pai de alunos de 7, 8, 9 e 10 anos da rede pública. Atenção pais. Os seus filhos vão receber o ano que vem, na escola, um kit. Esse kit tem o título Combate à Homofobia. mas na verdade é um estímulo ao homossexualismo, é um incentivo à promiscuidade. Ou seja, nesse kit contém DVDs com duas historinhas. Que o seu filho de 7 anos, o teu filho de 7 anos, vai assistir o ano que vem. Se nós aqui não tomámos uma providência agora. Primeira historinha, um garoto de mais ou menos 14 anos, de nome Ricardo, vai no banheiro fazer pipi, olha pro lado, um coleguinha teu está fazendo também, e ele se apaixona por esse colega. Vocês estão ouvindo a galeria aí? Isso está nos jornais aqui da Câmara, aqui na semana passada. Pode ser um filho de vocês um dia. Se apaixona. E daí ele resolve vencer o Bui e assumir a sua homossexualidade. Isso, os garotos de 7, 8, 9, 10 anos vão assistir o ano que vem. Bem, daí pra frente as cenas do filme. Quando a professora chama de Ricardo na sala de aula, ele se revolta, morde os bens com seus trejeitos e fala-se e rebobucia, Bianca, meu nome é Bianca. E esse filme no final dá a seguinte lição de moral. Esse comportamento do Ricardo ou da Bianca passa a ser um comportamento exemplar para os demais alunos. Depois tem outro filmete das duas meninas lésbicas também de aproximadamente 13 anos de idade namorando. E a grande discussão dessa comissão de direitos humanos e minoria, me dá asco me referir a essa comissão, trata do beijo lésbica de duas meninas. Atenção, pais, o tua filho é de 7, 8, 9, 10 anos vai assistir o homem que vence filmete que já está sendo licitado. E a grande discussão da nossa comissão de direitos humanos e minorias é a profundidade da língua que uma menina tinha que entrar na boca da outra menina. Dá para continuar discutindo esse assunto? Dá nojo! Esses gays lésbicas querem que nós a maioria entubemos como exemplo de comportamento a sua promiscuidade. Isso é uma coisa extremamente séria. Eu não acho não o presidente da Câmara ter que tomar a providência no tocante desse assunto que nós não podemos nos submeter ao escário da sociedade esse kit para 6 mil escolas para crianças de 7 a 12 anos ser distribuído o ano que vem em todas as escolas públicas do Brasil. Isso é uma vergonha! Comissão de direitos humanos? Não! Comissão! Para não ser divertido o meu discurso eu vou poupar o adjetivo para essa comissão. Eles querem ainda inclusive me excluir da comissão. Querem me excluir da comissão como ser um elemento antidemocrático. Então essa história de homofobia é uma história de cobertura para aliciar a garotada especialmente o que eles acham que tem tendência homossexuais como está aqui na pesquisa publicada aqui o número de garotos gays ou homossexuais ou meninas lésbicas repito de 7, 8, 9 e 10 anos. Pelo amor de Deus meus colegas que estão nos gabinetes pelo amor de Deus daqui a pouco vem um um cidadão aqui dizer que eu estou mentindo está publicado no jornal da câmara está publicado aqui no jornal correio brasileiro está publicado em vários outros jornais do Brasil o que está acontecendo ontem eu gravei no programa do Luciano Gimenez é um tema que não me agrada falar homossexual eu realmente assumo o que eu falei na TV Câmara se um garoto tem um desvio de conduta logo jovem ele tem que ser redirecionado para o caminho certo nem que seja com as palmadas minha cruz ser violenta mas não sou promiscuo não sou canalha com as famílias brasileiras muito obrigado seu presidente